Música Estamos de volta com o programa na mira Estamos comemorando um ano na tela da nossa TV em tempo Eu quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Um grande beijo para quem está online com a gente Compartilha a nossa live Agora vem cá comigo, Pitty Olha só a quantidade de gente que parou aqui Para assistir o programa na mira Todo mundo aqui Essa aqui é a mesa de honra Só gente grande aqui, viu? Só gente grande Aqui também tem gente grande Olha só o povão Essa lindona aqui, qual é o seu nome? Francisca Dona Francisca me deu um cheiro ali Que quase sai meu couro Viu? Agora vem pra cá comigo Tem muita gente pra cá Tem muita gente aqui O povo todo aqui Deixa eu lhe dar uma Qual é o seu nome? Fátima Dona Fátima, a senhora veio de onde? Jorge Teixeira Daqui do Jorge Teixeira mesmo? É Vê só uma fila boia Foi não, eu só veio Agora tem um cara aqui Que é um amigo meu Entendeu? Desde que a gente estava se preparando Ele veio aqui e me deu um abraço Levante aí Qual é o seu nome? Sebastião Campos mesmo Seu Sebastião Campos está solteiro Obrigado Agora dá uma olhadinha pra ele Seu Sebastião está solteiro Eita Embalou, velho Embalou E aí, será que sai daqui com o encontro pelo menos? É o jeito, né Meu irmão Agora, o seu Sebastião disse que só toma uma gelada No final de semana Dia de semana ele está aqui ativo Exato Eu estou em silêncio Só na calma, né? Vou fazer o seguinte Eu vou pegar o seu zap zap Eu vou passar pra aquela galera ali Aí a gente vê quem é esse candidato Ai, tá certo Obrigado, Sebastião Mas olha só Tem muita gente por aqui Ó Eu quero agradecer ao pessoal ali É do Lanche Três Irmãos, é meu diretor? Daqui do Save Burger Que emprestaram aí as mesas pra gente Ó Aqui é especial Dizendo eles que daqui a pouco vai ter um sorvete aí pra gente Ó Tem o Em Família também A lanchonete Em Família Que tem um suco de laranja maravilhoso, meu povo Daqui a pouco a gente toma lá Aquele suco de laranja Tá certo Agora vem pra cá, Pinti Deixa eu mostrar o resto pro pessoal Aqui os meus amigos do comando de policiamento Tá certo Turístico, ó Policiamento turístico tá aqui conversando com o Baldi Pessoal do Choque aqui também O pessoal que chegou agora, ó Todo mundo aqui assistindo o programa Na Mira Agora vem pra cá, Pinti Vamo pra cá Vem pra cá comigo Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui Que a gente vai voltar aqui pro cenário Tá certo Pra mostrar pra vocês Que ainda não tinham visto O nosso bolo De um ano Do programa Na Mira Quem que gosta do Na Mira aqui? Quem é que gosta? Olha aí o povo todo Um ano se passou E se a gente tá aí durante um ano É porque o negócio botou pra prestar, né? Na verdade, Luiz Você tocou muito bem Na Mira, né? Que eu me afastei Mas eu sei que você Deu continuidade ao trabalho E isso é muito gratificante Não só pra mim Que estou voltando Mas pra toda a equipe aqui da TV em Tempo Certo, então Eu agradeço em nome de todos aí Que não estão agora aqui pra soprar Acho que nós devemos chamar todos Pra soprar essa vela Não devemos, não? Agora, meu dinheiro Então a gente vai acender o bolo Agora? É agora? Vamos acender o bolo agora Tá certo Cadê o... Acender a vela É, acender o bolo não Acender a vela Vamos lá Meu Deus, é agora Prepara aí a banda aí Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades E muitos anos de vida É parabéns, é parabéns E parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades E muitos anos de vida Chegou a hora Chegou a hora de apagar A velhinha E cantar Aquela mulher E parabéns Bruna Mira Parabéns Bruna Mira Pelo seu aniversário E parabéns E parabéns Bruna Mira Parabéns Bruna Mira Pelo seu aniversário Eita, Bruna Mira Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Gente Vamos já cortar Mas antes, olha só Baldi, tem o pessoal Olha só a quantidade De mensagens que o pessoal mandou Rina Medeiros Da Paixão Lá do bairro Alfredo Nascimento Muito obrigado Pelo carinho, minha amiga Ó, parabéns A toda a equipe Do programa Na Mira Que esse ano Se transforma em muitos Pois traz reportagens De primeira qualidade Com responsabilidade Felicidades ao apresentador E ao grande jornalista Ô, meu Deus Muito obrigado, viu Pelo sucesso desse programa Marcos da Vila da Prata Tem do Rio Piorini Me chamo Sônia Manda um beijo ao vivo pra mim Manda um beijo aí pra Sônia Um beijo, Sônia Um abraço E o pessoal Eu quero dizer o seguinte Eu tô olhando aqui Só de migué Porque eu não consigo Ler nada Sem o meu óculos Então faz o seguinte Pessoal Vamos a partir de agora Luiz Convidar sempre Ou semanal Ou mensalmente Alguém pra ir até o programa E participar ao vivo Com a gente Isso aí é uma das coisas Que a gente vai trabalhar Essa energia positiva Aqui é muito gostosa Tem o Renato da Betânia Tem o Valmi do Ouro Verde Lá do conjunto Augusto Montenegro também Tem a Lia Leão Que é a nossa super fã Do Facebook Manda um abraço pra ela Não, não vou mandar Pra Lia Leão Não, não vou mandar É demais Todos os dias Nós temos que mandar Um abraço pra ela A gente não consegue esquecer Me afastei do programa Mas não esquecemos A Lia Leão Ó, tem a Karen Caroline Tem ó Oi, bom dia Eu me chamo Iane Rebeca Moro no Novo Aleixo Tenho nove anos Tenho nove anos Estou ligando Parabenizando Pelo programa maravilhoso Olha só que gente Muito obrigado Viu Tem muita gente Pega aqui, Rainha Tem muita gente Agora a gente vai aqui Porque a gente tem que agradecer Tá certo? Vai lá, vai lá Eu fico aqui cortando o bolo Vai lá, graças a Deus Não, mas tu vai cortar Eu quero o primeiro provar Tu vai deixar um pedaço pra mim? Vamos lá, vamos lá Então nós dois Não corte agora não Primeiramente Eu quero que todos se apresentem Tá? Todos se apresentem Já se apresentaram? Já? Já se apresentaram? Eu perdi isso Então é só agradecer Comandante Tá? É o comandante da banda? Quem tá no comando da banda? Comandante da banda, tá vendo? É uma companhia De subordinados E comandantes Ao mesmo tempo É isso? Então Em nome do Namira Em nome da TV em Tempo Quero agradecer A participação E a parceria Principalmente Que não seja só essa vez Que venha muitas vezes mais Tá? Que a gente possa contar com vocês Eu queria chamar essa moça Aqui pra frente Que eu queria tirar uma foto com ela Eu posso, mandante? Posso? Me fale um pouco Me fale um pouco dessa banda Bom, nós Somos os Cangas do Forró, né? É... Partiu, né? De É... Conversa Diálogo De nós, amigos, né? Nós Antes de sermos banda Nós somos amigos e parceiros Então Partiu de conversa, né? Do talento, claro Primeiramente, né? Primeiro tem que ter o talento, né? Major Demonis na sanfona Eu sou a Cristal do Ecleitzo Que significa isso Eu sou a esposa dele Ele é policial Então eu sou Na Polícia Militar Nós somos as Cristais, né? Faço parte do vocal E ele, meu esposo Faz parte também do vocal Junto comigo E nós Juntos formamos Os Cangas do Forró Porque a maioria É policial militar Muito obrigado Eu queria pedir uma salva de palmas Para a banda aqui Muito obrigado Muito obrigado mesmo, tá? E como já falei Que a parceria continue Tá? Luiz Vamos aqui, vamos aqui Que o pessoal tem que entregar o brinde aqui Para dar tempo Pessoal, vem aqui, ó A população tem brinde aqui, ó Para vocês Mas canetas aqui Da TV em tempo É só uma para cada Segulosa Não pode ser gulosa, não Meu Deus do céu Não, sai Sai As canetas são minhas, não Pelo amor de Deus Espera lá Meu Deus do céu Olha a bagunça, gente Pelo amor de Deus Eu tô morto Meu Deus, me ajunte Me ajunte aqui Meu Deus do céu, gente Eu não acredito nisso, gente Eu vou conseguir uma para a senhora Tá bom? Ah, o país Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Meu Deus do céu Ó Gente, pelo amor de Deus Eu não acredito nisso, não Rapaz, era a caneta da TV em tempo Nenhuma Gente Ó, pra gente Daqui a pouco Eu tenho um presente especial pra senhora Me aguarde lá Já, já Já, já Já, já Isso Já, já Na TV em tempo Pique ali que eu Já lhe conseguiu seu É um negócio diferenciado E eu O dia da minha fileta Tava doente Ela ficou sozinha Em casa Tá certo Ó Essa daí Pega Olha só o presente especial Que eu tenho pra senhora Pega aqui, ó Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Aê Mostra aqui pro vídeo Mostra aqui na câmera do vídeo Mostra aí Mostra aqui na câmera Vai Não, vira, vira, vira Aê 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 O pessoal do Proerde Tá certo Que tá aqui com a gente É rápido Pode dar Vai dar tempo Conte aí o projeto do Proerde Qual o seu nome E vai ser pra mim, pessoal Bom dia, pessoal Sargento Caetano Do Proerde, né Aqui na Zona Leste Toda Manaus Trabalhamos aí Com Com a nossa criançada Né Tanto infantil Né E Cinco anos pra cima Até Quatorze anos Né Tá certo Deixa eu dizer A gente tem que entregar pra massa Mas a gente vai fechar essa parceria A gente vai gravar uma reportagem Bem bacana Pra mostrar o projeto Tá bom? Beleza então Gente Ó Eu vou entregar pra massa Mas eu preciso aqui Fazer o seguinte Eu quero agradecer A todos os setores Tá certo Da TV em Tempo Que tornaram realidade Esse aniversário Que tornaram realidade Esse programa de hoje Ao setor comercial Ao setor da técnica Técnica na pessoa Do seu Cris ali Pessoal da produção Todo mundo Muito obrigado TV em Tempo Pelo programa na mina Estamos fazendo um ano Porque vocês nos deram Essa oportunidade Muito obrigado Valdir Corta o bolo Que eu vou entregar pra massa Vai, vai É só migué Não é de verdade o bolo É sim rapaz Corta aí Vai, corta aí Mentira Corta rapaz É de verdade Ó Márcia Isso daqui É pra fazer inveja pra ti Porque eu tô sabendo Que tu não come Esse tipo de doce Tá certo? Ó Obrigado viu Gente Pessoal da TV em Tempo Olha só gente Que coisa maravilhosa É de verdade Márcia Toca o programa agora Daí minha querida Um grande abraço Daqui a pouco a gente se encontra Tchau Eu quero só saber Se tu não vai trazer Nenhum pedaço Desse bolo pra mim Eu tô aqui de olho Obrigada Luiz Obrigada Valdir Valdir Rocha Seja bem vindo O bom filho Sempre retorna a casa Seja bem vindo Muito obrigada Por estar sempre com a gente aqui Mesmo distante Sempre tava presente ali Circulando Falando com a gente Tudo Um grande beijo Parabéns na mira Esse programa que já chegou Ganhando os corações Dos amazonenses Ganhando os corações De todos os telespectadores Da TV em Tempo Parabéns Luiz Rodrigues Pelo papel fundamental Que você representa E sempre A frente do Namira Um beijo espetacular Enorme Pra todo mundo Que tá ligado Com a gente Que tá lá presente No shopping Felipe Dal Pra as senhorinhas Que dançaram Que fizeram bonito Pro pessoal da banda Da polícia militar Todo mundo Pros delegados Os representantes Da polícia civil Que também estão lá presentes Parabéns a todos vocês Que acompanham o Namira Acompanharam Desenrolar A estreia do Luiz Rodrigues Na TV Que a gente precisa dizer isso O Luiz Rodrigues estreou na TV Praticamente no Namira Parabéns Luiz Pelo papel fundamental Que você exerce A frente do programa E Valdir Rocha Seja muito bem-vindo E sempre A TV em Tempo Tá de portas abertas Pra você Que festa linda essa Que festa linda Eu tô muito orgulhosa De fazer parte Dessa equipe Muito orgulhosa De ver o Namira Triunfando Vitorioso E perto do pessoal Da Zona Leste Comemorando junto Com todo mundo Que tá lá na Zona Leste Parabéns a equipe Jorge Adres Que chegou depois A Sheeverna que tá lá O Ryan que tá lá A equipe toda Que tá presente Fazendo o Namira acontecer E sendo transmitido Ao vivo do Shopping Felipe Down Um beijo